Olá pessoal, queria saber qual é o órgão competente, porque essa água aparece aqui na minha casa toda vez que chove, e essa água é da rua, é da prefeitura, não sei como que fala, e toda vez que chove essa água aparece aqui e eu consegui fazer um desvio, porque aqui tem um escadão no meu bairro, e esse escadão é de acesso aqui ao bairro não precisa de eu falar a rua que é e o local, mas eu queria saber quem é que pode resolver porque desce também uma manilha aqui, e pelo que parece toda vez que essa manilha entope ou desce muito excesso de água a água vem aqui para minha casa, e eu queria ver aqui no bairro Jockey Club, não vou falar meu endereço não vou me expor aqui, expor o local, mas eu queria ver se tem algum órgão que pode estar resolvendo o escadão aqui do Jockey Club, o escadão do Curumim beijo beijo é bom beijo beijinho pouco Obrigado.